Muito bem-vindos a mais um quê? Isso mesmo, mais um Foot Draft. Ou melhor, mais um FIFA Draft, como eu falava há alguns anos atrás. Há muito tempo atrás, isso mesmo, eu falava FIFA Draft. Então começamos bem. Será que tem alguém dessa época ainda aí? Só pra eu saber, eu vou dar uma olhada nos comentários, beleza? Eu vou dar uma olhadinha nos comentários depois. Começamos com o Kaká. E agora... Poxa, calma lá que aqui foi coisa boa uma atrás da outra, hein? Todos eles são bons aqui, mas a gente tem uma TOT. E aí a Pop ganhou a vez aqui, mas olha, cartinhas interessantes. Lukaku com dois PlayStyle Plus. Não testei esse Lukaku, esse Vini Jr. acho que é novo também, não testei. Eu vou pegar a Pop, mas gostei, hein? Gostei das opções, começamos com a artilheira Pop, jogador alemão. E agora o Aspas, vem pro jogo, né? Tudo bem que tem um Rodrigo aqui, que também é interessante, hein? Mas vou pegar o Aspas, será? Não, vamos de um Rodrigo. Com licença, Aspas. Já consegui o Zidane, já consegui o Zico, que eu queria tanto. O que ia aparecer agora é Lukaku, pra gente até vir um evento novo da hora. O Tejas veio pra cá. Tinha ali também o Bernardo Silva, que é bom de bola. Cara, muito da hora ver que essas cartinhas em forma, né? Seleção da semana, estão ganhando também PlayStyle Plus. Da hora, da hora mesmo. Câmera, 87. Tem o Pablo Barrios, temos também aqui o Ward Proz. Vou pegar o cara com o PlayStyle Plus. Inclusive, não é uma cartinha de se jogar fora. Meio campo central, mas defensivo, com defesa e físico muito alto. E o detalhe é que os PlayStyle Plus deles são ótimos. Que um é carrinho limpo, o outro é incansável. Então, parece uma cartinha boa, tá? 87 não deve ser tão caro e parece uma cartinha boa. Uh, Seedorf, muito bem-vindo. Vamos pra zaga, então. Já temos dois TOT. E na zaga, a gente vai com Delete aqui, mano. Com dois PlayStyle Plus também. Vamos pra outro zagueiro. Opa, TOT, não Marquinhos. Toma de Marquinhos. Marquinhos é bom de bola, esse Marquinhos é bom. Dupla, dupla interessante. Cara, tá vindo muito TOT, tô gostando disso. Três TOT e aqui dois Fantasias, né? Pra lateral esquerda, vamos com... Será que é o dia dos Fantasias e TOT? Uma mistura maluca? Essa cartinha parece ser bem interessante. Vamos, vamos, bota ela no time, vai. Já temos três Fantasias e três TOT. Tô gostando dessa mistura. E no gol, aí no gol não deu muito bom, né? Vou pegar mais Giroux, será? Vai, 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 vai. Vem, 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 Giroux. 91 de classificação, classificação alta. E aí no gol... Opa, fez uma TOT, mas vocês estão ligados que eu não curto a Herpes no gol, né? E antes que venha alguém com maldade e falar, ah, porque ela é menina, não. Quem acompanha o canal sabe que a gente já deu várias chances pra ela, mas, cara, todas as vezes ela foi muito mal, porque, não sei, não sei, ela não fechou. Opa, e dá-lhe TOT aí, ó. Mano, que isso, filho? Ainda veio o Lizarra Azul, a Cunha. Caraca, moleque. Vou ter que tirar esse moleque aqui. Queria testar ele, velho. Deixa eu ver se ele faz outra posição. Ele faz, não. Pior é que não. Mano do céu. Se aparecer algum ataque... Tá bom o Lizarra Azul. Vem pro time. Vem, vem, Lizarra Azul. É outro que eu não vou poder usar. É o draft dos laterais. Eu tava olhando aqui. Se a gente conseguir mais um atacante brabo, pra talvez botar no lugar do Rodrigo, seria interessante. Mas brabo que eu digo. É brabo estilo a pop, tá ligado? Braba. Tipo assim, pra fazer gol, pra meter gol. Hum, vamos de baile aqui. Pior que eu acho que a EA vai tirar o pé, porque, mano, foi uma sequência muito forte. O time ficou bom. E, é claro, o meio campo central também seria interessante. Olha o Cruyff aí, o Ronaldinho. Pera aí, acho que eu vou de Ronaldinho, hein? Eu vou de Ronaldinho. E aí vai pegar a vaga do nosso amigo Kaká. Aí, foi mal, Kaká. Desculpa. Desculpa, Kaká. Desculpa. Nada contra você. Aí é o Ronaldinho. Aqui, cara, é Nkunku. Eu acho que a gente vai ficar com aquele meio campo central. No ataque eu tive a oportunidade de escolher o nosso grande Cruyff. Acabei escolhendo o Ronaldinho Gaúcho. Faz parte, né? E o Rodrigo tá sendo o titular da posição e agora temos também o Dybala, que pode jogar no lugar do Rodrigo. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Perderinho, entrosamento, eu acho que até prefiro o Rodrigo. Mas o Rodrigo só ganha em ritmo e físico, né? Três cartinhas, EA. É agora. Faz o teu nome. Manda um atacante. Não. Carequinha Shelby. Mais uma chance. Atacante. Não. Tem o raspador, hein? Beleza. Agora, Donnie, faz teu nome. Tá. Não fez o nome dela. Peguei o brasileiro. Seria interessante se o Kaká fizesse o ataque, né, mano? Aí eu vou confiar no nosso Rodrigo. Ainda mais que a gente tenha a Pop lá na frente. E esse meio campo a gente vai testar. Vamos com o Câmara 87 na Meio. É um draft meio a meio, tá? Meio Icon. Aqui, ó. Tem três Icons. Meio Fantasia. Tem quatro Fantasias e meio Tote. A gente tem, mano, três Tote no time, né? Quatro Tote. A poteja. Esqueci dela. Então ficou um time bem interessante mesmo. E quase deu aí 92 de classificação. Ficamos com 91. Vou pegar aqui o Ancelotti. Ele vai dar entrosamento máximo ali para o nosso Rodrigo. E aqui temos o nosso resumão do famoso Ultimate Trapped. É isso mesmo. Time interessante. O cara tá com o Mbappé, né? O Mbappé sempre é um problema de marcar, mano. Ah, outra coisa que eu tenho que falar pra... Nossa, eu fiz seco ali, mano. Eu ia falar com vocês. Ah, não. Boa. Aí ele atualizou o jogo, né? E ele falou que corrigiu algumas coisas. Vamos ver, né? Vamos ver se melhorou um pouco a gameplay. De fato, não joguei ainda depois da atualização. Vamos ver se eu sinto alguma diferença. Talvez não tenha mudado nada. Ô, bola. Ai, ai, ai. Boa, Cidu. Temos a Poupe aqui, tá? Olha a Yashin marcando ela. Oh, uuuh. Ela armou. Ó o Putejas. Deu pesaça. Canteio. Pop lá no meio. Boa, Pop. O Yashin também é um monstro na zaga, né? É o Mbappé. Marquinhos foi bem, cara. Marquinhos alcançou o Mbappé e atrapalhou ele. Vou jogar... Ixi, corte estranho, mano. Tranquilidade pra sair jogando. O cara joga bem. Lado do campo livre. Pode carregar. Rapaz, correria. Boa, Trit recebe. Marquinhos foi um monstro agora. Pra fazer... Ele chute. Boa, Cacilhas. Jogado. E a Yashin de novo, né? A Yashin sempre aqui enchendo o saco. Ronaldinho. Ai, toquei errado. Colou. O que foi isso? Meu Deus, mano. Olha essa briga pela bola. Jogada. Ronaldinho. Foi mal agora o Ronaldinho. Essa mina corre muito, hein? Olha isso. Olha isso. Deu uma canseira no Marquinhos. Boa. Não tinha muito o que ela fazia ali, a não ser chutar. Jogado. Vai embora, vai embora. Pô, terminou bem. Ai, defendeu. Jogadaça do time, mano. Vai pop. Boa. Ai, Marquinhos. Mano, por que ele deu o carrinho nada a ver ali? Nossa, ele perdeu. Mano, mas já é pistola. Ah, eu mandei o Marquinhos fazer o passe, ele deu um carrinho. Por que isso? Passa que o jogo me quebrou, mano. Ó, dele. Vai, Ronaldinho. Ah, boa. O jogo tá muito estranho. E aí, deve ter atualizado aqui. Atualizou de fato o jogo, né? Agora, assim, a gameplay continua muito bola, bola muito viva. Assim, a bola fica uma briga intensa por ela, assim, absurda, mano. É um bate e o rebate o tempo todo. Qualquer faixa do campo, meio campo na defesa, no ataque, deixa o jogo muito pensativo pra quem tá jogando, mano. Tem que ficar, tipo, atento 200% o tempo todo. Tem que ficar jogado. Fizamento. Nossa senhora, o cruzamento. Metei um balão pra lua, né? Bora, vai embora. Faz o gol. Ah, não perde esse gol, filha. Vamos tomar o gol. Sabia, tava na cara. Tava na cara. Eu dei o carrinho. Aquele carrinho claramente tava pra recuperar a bola. Claramente, o carrinho do Delete. A bola continuou com ele e aí, gol. Cristiano Ronaldo entrou, gol. 2x1, tomamos a virada. 2x1. E o Si ainda, hein? E o Si. Tomamos a virada agora, torcer pra ver se a gente consegue aqui. Um milagre, né? Hum, doidou fácil. CR7, acabou com o jogo, mano. Em dois lances, ele matou o jogo. Mais um Si. Que beleza, hein? Que beleza. Ô, meu time. Ah, velho. Inacreditável. Esse jogo tá muito irritante. Não tava uma disparidade assim pra tá 4x1. Cara, quem joga eu acho que me entende. Esse jogo tá muito irritante. Caraca, mano. Vai vir mais um, né? Parece que meu time morreu. Olha isso, cara. Olha isso, velho. Inacreditável. Bola só volta pra ele. Ah, 4x2. Que isso, mano. Final de jogo, 4x2, cara. Não tem como não ir embora irritado desse jogo. Cristiano Ronaldo entrou e acabou com o jogo. Simplesmente depois que ele botou o Cristiano Ronaldo, o jogo mudou. Mas é isso, né? Conseguimos um time legal. Conseguimos. Precisava de um atacante melhor no lugar do Rodrigo. Um atacante estilo Cristiano Ronaldo pra fazer a diferença. E aí talvez a gente teria um resultado mais justo. Mas é isso. O cara jogou bem também, tá? O cara era bravo. Esse jogo tá irritante também. Tamo junto e fui.